Olá, eu sou Rosa Formiga, integrante da nova diretoria da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, BN 2020-2021. Nossa equipe de diretores vem discutindo temas relevantes para aprimorar o funcionamento da ABRH Hidro. Destacaria dois deles, que inclusive demandariam uma revisão do estatuto. Primeiro, estamos revendo a necessidade de continuarmos a ter representações regionais a partir de uma reflexão sobre o histórico da atuação dessas estruturas ao longo dos anos. Segundo, entendemos ser importante aprimorar o processo de representação da associação em colegiados participativos, a exemplo dos comitês de bacia, conselhos de recursos hídricos e demais instâncias técnicas. Para tanto, estamos definindo diretrizes a serem observadas para a candidatura e o exercício dessas representações, que incluem uma maior aproximação com a diretoria. Todas essas mudanças propostas serão amplamente divulgadas e os associados terão espaço para discussão antes de sua votação.